Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada ao meu público querido. Bom, hoje eu vou falar assim de uma questão um pouco polêmica, que assim, tratando da parte trabalhista no condomínio, né, que é um dos maiores problemas no condomínio, normalmente a folha é o que mais consome recursos do condomínio, na maioria das vezes, por má administração. Bom, eu vou tratar um pouco sobre as férias e eu vou dividir aqui a minha tela porque eu trago esse assunto no livro Condomínio e Suas Manutenções. Bom, a capa do livro, antigamente, quer dizer, antigamente não, ano passado eu publiquei este livro Condomínio e Suas Manutenções com a capinha em vermelho e está saindo agora, nos próximos dias, na segunda edição, que eu trago com a capa azul apenas para dar uma diferencial. E esse assunto consta já desde o primeiro livro e eu vou falar um pouco sobre isso porque condomínio, às vezes, tem certos vícios, né, tanto a administração quanto os próprios condôminos que mandam ali conselhos e tal, tem certos vícios que causam prejuízos financeiros a toda a massa condominial porque é como se as pessoas não tivessem abertura para agir de uma forma diferente, vamos dizer assim, e mantém aquela regrinha, né, aquela regrinha não sai da régua e as pessoas precisam aprender a sair da régua, precisam aprender a se movimentar no espaço e nas possibilidades que existem de forma a favorecer o não gasto, a não oneração das contas e por aí vai, não é só em condomínio, né, um monte de lugar, mas as pessoas realmente precisam sair da régua porque isso funciona. Então, o que eu digo? Eu digo que é uma questão polêmica, a questão das férias, já foi abordado anteriormente aqui no livro, mas as férias dos empregados, elas requerem muito planejamento e requeram controle por parte do síndico para que elas não sejam mantidas atrasadas, vamos dizer, porque tem síndico, ah, não vou dar férias para o funcionário agora ou ele não quer. Não, gente, saia de férias, tem a regra que fala que o funcionário tem direito a 30 dias de férias por ano, tira as férias toda vez que elas já estão vencendo a primeira, não espera bater a segunda para dar férias de repente ou até pagar multa porque acaba esquecendo, né, de dar as férias porque aí tem que pagar dobrado se bate o tempo. Então, para organizar, o síndico deve manter uma planilha que pode também estar no computador ou pode ser manual porque nem todo mundo tem um computador no condomínio, tem condomínios que não tem condição de fazer isso, mas um síndico bem organizado, ele vai se organizar de qualquer forma e vai ser sempre muito claro, inclusive vai falar sobre isso na Assembleia, porque interessa os condomínios, né, ele está gerindo o condomínio em nome dos condomínios e toda informação pertinente à administração é de interesse de todos os condomínios. A melhor opção é contratar pessoa externa, não usar os funcionários do condomínio, porque gera acúmulo de cargo muitas vezes quando eles desempenham duas funções, gera horas extras, gera um monte de coisa que não é necessário. Contratando uma pessoa de fora, além de contribuir com o próprio condomínio, com a própria parte financeira do condomínio, contribui com a economia de uma forma geral, porque tem muita gente que às vezes está desempregado e dá graças a Deus que conseguia ali 30 dias de trabalho e vai agir corretamente, basta que o síndico instrua, que tenha aí o apoio do zelador, quer dizer, a pessoa não vai ser colocada ali de qualquer jeito, sem nenhuma explicação, sem nada, mas que ela tenha a instrução de como funciona o condomínio e as pessoas vão agir de uma forma correta. E muitas vezes você acaba pegando uma pessoa externa para cobrir férias e depois pode pegar sempre essa mesma pessoa por algum tempo, quando ela está disponível, quando ela quer também, né, porque o funcionário tem o direito de não querer, né, e aí pega-se outro, mas a melhor opção é a pessoa externa. E existem duas formas para fazer essa contratação externa. Eu estou passando aqui para quem quiser ler, porque eu não estou lendo, tem um artigo aqui que eu cito do Condomínio ACC, muito bom, que fala sobre o contrato de trabalho temporal. Vou passar aqui, fala sobre a lei desse contrato também. Está aqui tudo e um pouquinho mais para baixo vai ter a fonte, para quem quiser ler a matéria toda. E também a outra forma, que aí é o contrato de trabalho temporal. Então, existe uma lei que rege, a pessoa vai ser registrada, não pode colocar lá, simplesmente não registrar, tem que pagar todas as verbas, só que não vai gerar a hora extra, não vai gerar prejuízos maiores ao condomínio, porque as pessoas que substituem, que são internas, quando ela for demitida, a conta fica muito grande. Então, precisa cuidar de tudo, sempre com previsão futura. Gente, a economia do mundo está complicada. Então, o síndico tem por obrigação contribuir para que isso, que seja possível para as pessoas que tenham um pouco mais de facilidade para pagar o condomínio, e não apenas onerar, 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 porque o condomínio é uma coisa que não tem um controle, porque os condôminos não participam. Os condôminos precisam participar. O governo não vem aqui dizer que está errado, que está certo, ou soltar aí uma tabela para não aumentar. Não existe isso em condomínio. O síndico vai e aumenta. Todo ano tem que aumentar o condomínio. Ninguém sabe o que acontece realmente. Então, precisa haver um controle, sim. E férias, partes trabalhistas, é uma coisa muito importante. E tem também uma outra matéria que eu citei, do blog Seguridade, que também terá a citação, a fonte que eu mostrarei, que fala dessa prática das empresas, cada vez mais, em todos os setores, contratar esses funcionários. por essas duas razões, porque não causa maiores gastos às empresas e aos condomínios, em todos os lugares, assim como tem outras vantagens, porque a pessoa vai receber todos os seus direitos. E ele comenta aqui, nessa parte que eu cito, que não há pagamento em multa de FGTS, não há estabilidade, tem a possibilidade de contratar novas pessoas e, de repente, descobrir um super porteiro que se encaixa. Porque o super é aquele que se encaixa na norma, nas regras daquele condomínio, de repente, vai fazer bem para as pessoas, conhecer outros profissionais. Isso tudo é muito vantajoso e dá oportunidade para as pessoas, porque tem milhares de pessoas aí procurando emprego, nem que seja por um mês temporário, para colocar a comida dentro de casa, gente. A gente tem que pensar de uma forma coletiva. Reduz as despesas, que é o que eu falei, principalmente em relação à hora extra, o multicarbo, etc. Menos problemas trabalhistas, por quê? Porque quando existe aí um processo trabalhista, demissão, etc. e tal, essas horas a mais acumuladas complica toda a situação. Quem é de RH pode falar com propriedade sobre isso. Eu nem tanto, mas eu conheço, assim, basicamente, porque já administrei, já fui síndica, e a gente tem por obrigação ter esses conhecimentos variados, mesmo que não profundos. A contratação é mais simples, a seleção é ágil, substituição mais fácil de funcionários, aqui ele está falando, no caso, de terceirização. Então, uma das formas é o contrato de trabalho temporário, e aqui terceirizar, que contrata por meio de uma outra empresa, flexibilidade para atender os picos de demanda, porque você solicita o funcionário e vai ser enviado. Mas, seja de uma forma ou de outra, o importante é manter um schedule, uma programação muito bem organizada, né? E vou passar aqui também, para dar uma lida, e eu falo que no final eu disponibilizo uma planilha simples para controle de férias, que é bem prática, é só colocar uma bolinha ali, e eu vou mostrar aqui, está no final do livro, mas eu trouxe para cá para mostrar. Olha, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze funcionários. E, ó, uma bolinha, um tira em janeiro, outro em fevereiro, março, abril, para não ficar, depois teve que dar três férias no mês só, e como nós temos doze meses, tem aqui agosto, neste exemplo, que ninguém tira férias. Está certo? Então, prestem atenção, síndicos, administradores, e os próprios condôminos, nas férias dos funcionários. Mantém sempre atualizada. Não deixe vencer duas férias, ou ficar pendurada numa férias, até o final, quando vai vencer o momento de tirar a segunda. E preste atenção na economia, ou na diminuição dos gastos. Não é vantajoso que funcionário interno, qualquer um deles, cubra férias, principalmente o zelador. A oneração é bem maior devido ao salário. Então, o meu recado de hoje é esse. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada por acompanhar o canal.